A Paz de Cristo, irmãos, eu sou o Valdeir Contaifer, estou falando aqui do Sudeste Asiático. Nós estamos conversando nesse dia sobre a batalha espiritual, dentro do tema das estruturas que são usadas pelo mal contra nós, as estruturas malignas utilizadas. Então, nós iniciamos falando a respeito do mundo, como o mundo se torna personalizado e o mundo, então, age contra nós e essa ação do mundo, que é uma ação representativa, coletiva, está sob a influência do mal e como isso acontece dentro do mundo da cultura. E nós deixamos claro que não é que a cultura seja má, mas que a cultura tem sido manipulada pelo mal, porque nós a construímos, é uma construção coletiva, e depois nós introjetamos os seus conceitos para dentro de nós. Então, nós modificamos a nossa realidade quando nós saímos de nós mesmos e realizamos aquilo chamado de objetivação e nós explicamos um pouco sobre isso e dissemos, então, que nós damos valores às coisas e trabalhamos desse mundo, dessa forma, de forma representativa e simbólica. Bem, isso é uma realidade, mas não é a única realidade, porque a própria carne, a nossa carne também se torna uma estrutura de oposição a Deus, uma estrutura que também manipula a nossa vontade contra nós mesmos. E eu gostaria que a gente entendesse um pouco isso. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, vou ler alguns textos bíblicos também, eu vou citá-los para ser mais prático. Mas a carne é um impulso que vem da nossa natureza pecaminosa. E a carne quer a satisfação própria. Romanos 8, 6, 7 e 8, diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Então, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Essa é a declaração do apóstolo Paulo em Romanos 8 e ela faz muito sentido. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque a carne é tão perniciosa que até Judas, quando estava escrevendo sobre ela, usa a carne como a figura da transgressão, ao dizer do afastamento que nós devemos ter do pecado. Isso está em Judas, o verso 22 e 23. Judas só tem um capítulo, é uma carta muito preciosa. Então, quem anda em Espírito não cumpre a cobiça proveniente da carne, diz Gálatas 5, verso 16. Mas quem semeia na carne, esse colherá a corrupção. É Gálatas ainda, mas o capítulo 6, verso 8. Então, conhecendo as obras da carne, a gente logo percebe que ela realmente está enferma pelo pecado. Está longe de Deus. Então, em Gálatas 5, há dito algumas coisas. Diz, por exemplo, que adultério, formicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias estão incluídas nas obras da carne. É Gálatas 5, verso 19, 20 e 21. Então, logo, quem está na carne realmente não pode agradar a Deus. Romanos 8, 8. Lutamos contra a carne por meio da disciplina espiritual. É a disciplina espiritual que faz a carne ficar no lugar dela. E ela, então, recua desse avanço que ela tem na vida consciente. E ela, então, passa a nos servir, porque nós somos compostos de espírito e carne. Então, a carne não pode estar solta. Ela precisa estar trabalhando junto com o espírito. Porque essa estrutura é a estrutura do meu ser, a estrutura de quem eu sou. E isso precisa estar funcionando direito. Então, essa independência que a carne tomou por causa do pecado, ela é muito complexa. Ela nos atrapalha demais. A Bíblia chega a dizer que quando nós fomos criados, nós fomos chamados por Deus de alma vivente. Porque a característica principal do ser humano é ser alma. O ser humano é um ser almático. Nós somos alma. Só que essa alma, ela escoveu um caminho muito difícil. O caminho que a alma escoveu foi o caminho do afastamento de Deus, o caminho do pecado. E quando isso acontece, ela, então, a alma, então, ela dá vazão e dá liberdade aos impulsos. E esses impulsos, então, eles são comandados pela carne. E a carne passa, então, a ter uma proeminência no ser humano e torna o ser humano, então, dependente dos impulsos, dependente da vontade, dependente dos desejos, daquilo que a Bíblia chama de concupiscência. Então, a gente luta contra a carne por meio de quê? Por meio da disciplina espiritual. Bem, então, quem está na carne não tem condição de agradar a Deus. Nós falamos em Romanos 8, 8. Estou com a Bíblia aberta aqui. A gente luta contra a carne, né? Porque nós precisamos nos disciplinar. Então, a obediência direta à palavra de Deus pode colocar fim ao império dos sentidos, que a carne valoriza como impulso para suprir seus desejos. Então, o império dos sentidos precisa ser disciplinado. A carne, então, aparece no Novo Testamento, com pelo menos três significados distintos. A carne pode ser apresentada como um conceito oposto a Deus. E aqui é uma oposição à onipotência de Deus. Ou seja, isso não vai dar certo, né? Mas a carne se apresenta querendo resistir ao poderio de Deus. Se diz, então, daquele ser que está na condição da criatura frágil, diz que ele está na carne. É como fala Galatas 1, 16, Galatas 2, 16, 4, 13. Aí você pode pegar o 13 até o 29, né? Ele vai estar falando sobre isso. Também Galatas 6, verso 12 e 13, né? Então, um conceito oposto ao céu é a carne. É um conceito oposto à eternidade, oposto à glória. Porque a carne é circunstancial, é terrena. A glória da carne seria o cuidado que nós tivéssemos espiritual pelo nosso corpo. Porque o cuidado do corpo não é por si próprio, senão ele cai na vaidade. Entenda, então, que essa transitoridade da vida, essa coisa efêmera e sem prestígio, conforme diz Galatas 2, verso 20, né? Segundo a Coríntios 10, verso 3, Filipenses 1, verso 22, 23, 24, né? A carne ainda é um conceito oposto ao Espírito de Deus. Um Espírito de contradição no sentido da esfera pecaminosa. Aí eu poderia citar muitos textos mesmo, né? O Galatas 3, 3, o Galatas 5, a partir do 13, né? E o próprio Galatas 6. Os desejos do nosso corpo não deviam superar a vontade do Espírito de Deus. Mas sabemos que tantas necessidades corporais aparecem para nós, tantas necessidades carnais, tanta necessidade dos impulsos, né? Que a carne fica fora de controle. Ela perde o controle da santificação. E como eu falei, é a disciplina espiritual que controla a carne, né? Então, essas necessidades, elas podem ficar muitíssimo exigente e caprichosa. E esse é um problema. É um grande problema, na verdade. Porque uma pessoa pode ficar tomada pela carne. Pensa, por exemplo, numa pessoa que está viciada em química, né? Independente química. Depiciado em drogas, por exemplo, né? Então, ele não tem controle da sua vontade. Porque o desejo pelo vício é muito grande. Então, para alguém se recuperar de uma crise de vício, é preciso de ajuda externa. Porque a carne dominou os seus desejos, dominou a sua vontade e vai dominando a sua intelectualidade. Então, isso abarca uma esfera tão grande que a pessoa passa a duvidar daquilo que ela tinha aprendido que era certo. E é por isso que ela se expõe a muitos perigos por causa do vício. Porque ela duvida do certo. Então, isso é um grande exemplo de como a carne toma uma posição de comando. de comando da mente e de comando da vida espiritual. E... É uma coisa... É muito difícil. Eu conheci uma pessoa... Eu trabalho com aconselhamento. E... As pessoas me chamam, me convidam, né? Para eu realizar aconselhamentos. Isso em muitos lugares, né? Não somente em estados, mas em outros países também. Agora, eu estou aqui no sudeste da Ásia, né? E aqui são outras interações também. E as pessoas têm dificuldades. Têm dificuldades por causa da carne. E isso precisa ser consertado. Ah... E nesse exemplo que eu estou dando, né? A pessoa me procurou. E... Ela não tinha mais controle sobre ela porque ela estava viciada em pornografia. De tanto ela buscar a pornografia da internet, a mente ficou tão suja, tão poluída, que a pessoa não conseguia mais olhar para alguém sem pensar um pensamento sujo, deturpado da sexualidade. Então, a alma estava enfrentando um momento de imundice por causa da carne. E aquilo era muito forte. A pessoa falava, eu não consigo pensar de outra forma. Então, ele consultou um terapeuta. O terapeuta conseguiu ele até se afastar das pessoas, buscar um retiro. Porque a convivência dele com as pessoas é uma conversa perigosa. Porque aquilo demandava tanto desejo por causa do vício da pornografia que ele não tinha controle de si mesmo, dos seus atos. E isso estava realmente se tornando assustador. Então, você perceba. É como se a pessoa estivesse endemoniada. Mas não é o espírito do mal agindo diretamente nela. O espírito do mal está mediado pela carne. Então, a tentação é uma tentação para a carne, para o desejo carnal. E o desejo carnal é tão forte que ele controla as emoções, controla a vontade e, num caso muito extremo, controla o intelecto. Então, as três principais estruturas da alma humana elas perdem para o desejo e para a concupiscência. E como você conserta um caso desse? Bem, quando eu falei para a disciplina espiritual. Então, a pessoa precisa entrar em disciplina. Quando eu falo de disciplina, eu falo de oração, estudo da palavra de Deus e serviço cristão. Então, essa pessoa, ela vai se submeter à disciplina. Não pode ficar sozinha. Ela tem que ficar acompanhada para que ela possa ser sincera no diálogo com alguém. Você fala, mas ela não pode ter o diálogo consigo mesma? Nesse momento, a carne está impedindo isso. Porque o desejo é muito forte. O desejo do vício. Ela está viciada. Então, é preciso ter acompanhamento. Isso não é dor de um tempo longuíssimo, não. É até o momento de quebrar a crise. E quando a crise é quebrada, a pessoa retoma a si mesma e a pessoa está buscando tratamento porque ela quer, né? A vontade está adoecida, mas a alma está clamando que alguma coisa aconteça. E ela restou a ela, né? Aquele forgo final, né? O segundo forgo do corredor, né? Está quase quebrando o seu ritmo. E vem o segundo forgo para ele correr mais e conseguir vencer a carreira, né? Então, é isso que acontece com a alma. E quem trabalha com aconselhamento trabalha exatamente valorizando o segundo forgo, né? O segundo forgo da alma para que a pessoa possa ter condição de buscar a Deus. Então, tudo isso que eu estou dizendo, né? É que a carne, ela abrange a totalidade dos anseios da alma com as suas necessidades intelectuais, sociais, políticas, tradicionais, filosóficas. As necessidades humanas, né? Então, quando essas necessidades se tornam tão exigentes que elas insufram o nosso egoísmo, então, o egoísmo é insuflado de tal forma que ele se torna contra o relacionamento com Deus, contra a espiritualidade, né? Então, se manifesta uma inclinação carnal maldosa. O apóstolo Paulo diz, eu estou aqui em Romanos 8 agora, ele diz em Romanos 8, 7, que é um pendor da carne, né? Então, a carne começa a fazer com que a alma tenha um pendor para ela, né? E aí, produz informações de inimizade contra Deus. Ou seja, a carne nos empurra para longe de Deus na satisfação do desejo pecaminoso. Do desejo pecaminoso e tolo, né? Porque ele está desejando contra Deus, que é a fonte do bem. E sem a fonte do bem, nós não temos como chegar à felicidade. É por isso que a Bíblia manda amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é a fonte. Então, nesse universo, se proclamando independente de Deus, no universo, que é criado por Deus, que é mantido por Deus, que é rotacionado por Deus, e eu me proclamo independente do mover de Deus, do movimento de Deus, do sustento de Deus e do bem de Deus, então, esse é um esforço vão. Então, a carne é um esforço de viver a partir da própria força em contradição ativa contra o Deus onipotente. A carne, como conceito operante, oposto a Deus, busca vencer a Deus corporalmente. Então, como que a carne faz isso? Ela vai fazer uma abrangência, ela vai lutar com a arma que ela tem, corporal, psíquico e intelectualmente. Então, o que as pessoas fazem? Elas constroem raciocínios e lógicos. Aquilo que a psicanálise chamaria de racionalismo, o mecanismo de defesa é que a pessoa constrói um tipo de razão somente para ela. Não é razoável para ninguém, mas é para ela, para que ela consiga baixar um pouco as demandas da sua atenção interior e ela consiga, então, defender o seu ego. Eu estou usando esse modelo psicanalista para que possa ser entendido, porque o que está operando aqui, nesse momento aqui, é que a carne é um conceito oposto a Deus e busca vencer a Deus com as armas que ela tem. Então, intelectualmente e espiritualmente, porque está manipulando a parte espiritual, mas no espírito humano para querer a idolatria de si mesmo, a idolatria do eu, entronizar o eu e retirar Jesus Cristo do centro da vida. É isso que a carne faz. Então, se tornou um antagonismo para com Deus e um antagonismo que trabalha na concupiscência do coração e desonra a si mesmo ao se afundar no erro e na contradição, conforme diz o Romanos 1, o verso 24. O que eu estou elaborando com você aqui, eu coloquei isso dentro de uma leitura, eu vou mostrar para você aqui, sendo vitoriosos em Deus, essas batalhas que a gente tem em nome de Cristo, é um livro que eu escrevi e a editora Brito é quem publica no Rio de Janeiro esse livro para mim, os meus livros são publicados pelo editora Brito e eu coloco esses raciocínios aqui para que se entenda essa estrutura que está agindo, porque, irmãos, é a compreensão do que o texto bíblico diz, do que acontece conosco quando estamos em batalha contra o mal. O tema da batalha espiritual é muito amplo e eu procuro ser sensato nessa abordagem. Você fala assim, mas tem vezes que você não é. é verdade, ninguém consegue ser sensato o tempo todo, mas eu tento e eu estou procurando de alguma forma raciocinar junto com você os conceitos de batalha espiritual, as estruturas de batalha espiritual para que você possa batalhar e ajudar outros a batalhar e a ser um ministrador. Não existe propriamente um ministério de batalha espiritual, alguns chamam assim, mas o ministério é um ministério de oração e aconselhamento. Então, através da oração e do aconselhamento, você está batalhando espiritualmente a favor do outro. E é por isso que eu escrevo esses livros, são vários, e é por isso que eu faço essas ministrações aqui no meu canal do YouTube, para que a gente possa dialogar e alguma coisa ser construída. Eu não posso estar em todos os lugares, mas você pode estar no seu âmbito de influência ajudando a ministrar da parte de Deus. Você estude isso e veja o que é interessante e o que você pode usar desse raciocínio. Então, o que acontece aqui é que existe uma contradição para com Deus. E é isso que a carne tem feito quando ela está liberada do controle da alma e quando ela agora não se sujeita mais ao Espírito por causa do vício, por causa da tendência do mal, por causa do pecado dominador, por causa de que o pecado se assentou no coração. então a carne não é justificada perante Deus porque a sua base é a justiça própria, a força de si mesmo, aquilo que nós podemos fazer com a nossa força. Já viu alguém falando bem assim? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz? Já escutou alguém falando isso? Eu não me arrependo de nada da minha vida? Pois é, não é ele falando sozinho não, é a carne falando, é o desejo de se impor contra Deus e contra a estrutura espiritual que Deus nos deu em Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus, para que a gente vença a nossa própria limitação e possa transceder o ordinário e nos tornarmos extraordinários através do uso de Deus. Observa que é disso que o texto bíblico fala. Então, a carne não é justificada, a carne quer que a gente atue na própria justificação, na justificação própria. Então, eu preciso olhar Gálatas 2, verso 16, para observar isso. Então, é preciso mortificar a carne, ou seja, abrir mão do privilégio que a carne tem. qual o privilégio que ela tem de fazer com seus desejos sejam dominadores sobre qualquer racionalidade. Retirar a vanglória, a soberba, e não ficar tentando de uma forma infrutífera nos justificar no cumprimento de regrinhas que nós criamos ou que é criado pelo mundo da cultura, substituindo a lei espiritual de Deus. A lei de Deus não é regrinha, ela é para ser interpretada, entendida e escolhida, porque tudo que tem muito valor no mundo espiritual parte de uma escolha, porque Deus disse, escolhei hoje a quem servais. Deus fala isso através de Josué, né? E Deus fala lá no Monte Jebal e Jerizim, escolhei a bênção, não escolha a maldição, escolha a bênção, para que viva você e os seus filhos, os filhos e os seus filhos, né? Então, Deus é Espírito e a comunhão com Ele precisa ser espiritual. João 4, 23 e 24, quando Jesus diz isso, que Deus é Espírito. Então, Paulo nos diz para vivermos para Deus, não viver para nós mesmos, ou dizer, não, eu vivo para aqueles que são meus, para minha família. Isso é só uma redundância, a gente vive para nós porque a família é apropriada por nós. Mas, eu falo assim, a minha família, mas na verdade eu sou dela e ela é minha. Então, existe aqui uma capacidade de entendimento. Então, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou, se entregou por mim mesmo, se entregou para mim e por mim, não, naquilo que não agrada a Deus, mas naquilo que agrada a Deus, segundo é dito em Galatas 2, 21. Então, entendendo isso, como o mundo é personificado e ele passa a ser um agente e como a carne é personificada e passa a ter agência também e querer e vontade, isso então nos prepara para entender a questão do diabo, dos demônios, dos espíritos maus e como é visagem, que é a minha questão no meu próximo vídeo. Bem, mais uma vez, deixo com vocês o convite, para poder ler o nosso livro, se você desejar e se você não quiser, não, mas eu baixo os vídeos aqui, muito bem, faço isso de coração, porque o que eu quero é que você entenda, aproveite para si mesmo o que for bom, rejeito o que você não agrada, mas que você ministre a outros para a bênção de outros, porque estamos numa época que é necessário ministrar batalha espiritual para vencermos o mal. Obrigado, irmãos. A paz de Cristo. Amém.